Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e eu trago pra vocês mais um episódio do Diário de Decoração de Bruna Barbie Quem não assistiu o anterior, eu vou disponibilizar aqui nos cards, aqui nos cards O último vídeo do Diário, tá muito legal, espero que vocês gostem, já deixa muito banho nesse vídeo E esse vídeo, na verdade, é porque eu aceitei o desafio da Dani Martinez Pois é amiga, só aceitar o seu desafio, eu sei que você que manja E faça você mesmo, você manja assim, e quem não conhece o canal dela, corre lá, confira, se inscreva Que você acha, amiga, espero que vocês gostem, comenta aqui embaixo se eu fui aprovado nesse desafio, tá bom? Vamos começar com a primeira coisinha fofinha pra nós decorarmos Eu tive a ideia de pegar um donuts, gente, eu sempre gostei dessas bolachinhas, inclusive eu nunca comi Preciso comer e vou trazer essa receita pro canal, mas com essa inspiração de donuts americano Eu trouxe pra vocês uma almofada de donuts, olha que linda, maravilhosa pra vocês Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Música 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 A nossa segunda dica é um tapete de pom pom, mas no caso que eu ensinei vocês a fazer, eu peguei uma coisa simbólica sabe, porque se eu fosse fazer todo o tapete para gravar o vídeo ia demorar muito, então o que eu fiz? Eu fui fazendo o tapete enquanto estava quase pronto, eu falei, vou começar a gravar o vídeo e gravei para vocês num pedacinho só para mostrar, olha só, é muito simples, muito fofinho também para decorar o quarto Música 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 E a nossa terceira dica é muito simples também Nós vamos precisar apenas de um banquinho, mas vamos precisar apenas de um banquinho e peludo, quer dizer, cola e tesoura também né? Bom gente, ficou muito fofinho, bem pátio, eu vou sentar para mostrar para vocês, ficou todo peludinho e parece até que eu comprei, sabe? Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal